O que aconteceu com o ator mais bonito do mundo? Alain Delon nasceu em 1935, na França. Ficou conhecido internacionalmente com o filme O Sol por Testemunha, vindo a tornar-se um dos atores mais cobiçados pelas mulheres. Tornou-se símbolo sexual nas décadas de 60 e 70. É amplamente considerado um dos maiores atores franceses de todos os tempos. O ator, quando jovem, possuía um formato de rosto com traços masculino e feminino, além dos lindos olhos. A beleza física de Delon transformou em sinônimo de homem bonito. Participou de mais de 50 filmes. Em 2012, o ator sofreu um AVC que limitou sua fala em movimentos, fazendo com que ele se afastasse do cinema. Hoje, em 2022, o ator se encontra com 87 anos. Vídeo completo, link na descrição e eu voltarei.